Atenção, estudantes do colégio Estadual Polo Valente de Candeia Estamos aqui Convidando a todos para participar Do processo de eleição de líderes e vice-líderes Virtual Acessem o nosso formulário Que foram enviado para os seus e-mails Estão também nas salas virtuais Para escolher seus representantes A eleição vai até a Sexta-feira, dia 4, às 0 horas Ok? Vá lá, dê o seu voto Escolha seus representantes Tá bom? Valeu! Tchau! 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 Tchau!